Música Irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, 25 de janeiro, terça-feira, festa da conversão de São Paulo, o apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da festa, da conversão de São Paulo, nos chama a refletir sobre a nossa missão de batizados. E nos chama a refletir sobre a nossa conversão, que é um processo no dia a dia das nossas vidas. Que todo dia possamos nos converter. Que todo dia possamos mudar de vida e estar mais perto do Senhor. O chamado que Deus fez a São Paulo para anunciar o Evangelho a toda criatura é o mesmo chamado que Ele fez aos onze discípulos e a cada um de nós pelo nosso batismo e pela Eucaristia que recebemos. A hora é agora de colocarmos em prática a nossa missão de batizados. para que a gente possa ver as transformações acontecendo na nossa vida e na vida do próximo. Nós expulsaremos todos os males que existem na vida das pessoas. Nós falaremos na linguagem do amor, na linguagem do amor de Deus. Na linguagem da verdade, da fidelidade ao Senhor. Assim, todos nós seremos ajudados nesse processo de conversão. Todos nós chegaremos no caminho que é o caminho do Senhor. Que o Senhor possa nos dar força, coragem para enfrentarmos os desafios e cumprir a nossa missão de cristão. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.